Nós abrimos a nossa edição de sábado com uma notícia grave demais e cercada por muito mistério. Uma empresária de Uberaba está desaparecida há uma semana. Existe uma suspeita que ela tenha sido morta pelo atual namorado. A Polícia Civil de Uberaba está investigando este caso, é claro. E quem tem as informações para passar para a gente com tudo o que está acontecendo é a nossa repórter Carolina Barros e é com ela que a gente conversa ao vivo agora. Carol, muito boa tarde para você, bom sábado. Atualiza tudo para a gente sobre essa história, Carol, que eu vou te dizer. Deixa nós mulheres muito entristecidas, até porque existe a suspeita de que ela tenha sido morta, essa empresária, aqui da nossa região. Bom dia mais uma vez, boa tarde, né? Boa tarde mais uma vez para você, Carol. Boa tarde, Mery. Para você e para os nossos amigos também, um ótimo fim de semana. Muito mistério envolve essa notícia, este fato do desaparecimento de Andréa Garcia Rodovalho, uma empresária lá da cidade de Uberaba. E sim, há fortes indícios, inclusive com uma possível confissão do suspeito de tê-la matado, então, de que esse caso se trate de um homicídio. Inclusive, a delegacia de homicídios lá da cidade de Uberaba já está investigando esse caso como realmente assassinato. A Andréa está desaparecida desde o dia 1º de abril, ou seja, o último sábado. Já tem uma semana que ela está desaparecida. E o último contato dela foi com uma funcionária, ela que é empresária. Ela fez um contato às 9 horas da manhã do sábado com uma funcionária dela e ela disse que estava saindo com o namorado, com o atual namorado. Então, esse namorado passou a ser o principal suspeito. Essa funcionária fez um boletim de ocorrência, disse que inclusive o veículo da Andréa também estava desaparecido porque ela teria saído com o carro, é um veículo Voyage. Fez o boletim de ocorrência, repassou as roupas, inclusive que ela estava vestida, uma calça verde musgo, enfim. E a polícia passou a procurar, tratando este namorado como realmente suspeito. Agora, recentemente, a filha da Andréa recebeu alguns áudios desse namorado da mãe dela. E nos áudios ele dizia que realmente matou a namorada e colocou fogo no corpo dela. Agora, ontem, foi encontrado, foi enviada uma informação mais recente agora de que o veículo dela estava na cidade de São José do Rio Preto, em frente a um ferro velho. A polícia entrou em contato com os policiais de São Paulo. Lá realmente o veículo foi encontrado, é um veículo Voyage, ele está apreendido lá na cidade. Foi encaminhado para um pátio credenciado e aí a polícia ainda continua nas buscas pela Andréa, que segue desaparecida. Não há informações ainda mais claras a respeito de um posicionamento, de uma localização dessa mulher. Até porque o namorado dela ainda não se entregou. Mas todos os áudios que ele enviou para a filha da Andréa já estão em poder da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, que faz todas essas investigações. E aí o carro dela, inclusive, ele estava sem o estepe, sem o aparelho de som e sem a bateria. Mas já está apreendido a disposição também da Justiça para investigações. A nossa produção entrou em contato com o delegado da Polícia Civil de Homicídios da cidade de Uberaba. Ele disse que realmente o caso está sendo investigado, mas infelizmente não pôde passar mais detalhes dessas investigações, até porque corre em segredo de justiça. Precisa-se de uma localização de informações mais precisas para que se localize a Andréa. Ela continua desaparecida e a nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso, que como você mesma disse, comove muito por ser uma mulher, por as evidências indicarem uma violência, um possível feminicídio, é mais um crime contra a mulher que deixa todos nós bastante apreensivos e com o coração junto com essa família. Esperamos que tudo se resolva o mais rápido possível. Afinal de contas, já se passou uma semana, Mary. Eu estou muito impressionada, viu, Carol, com esse caso. Estou impressionada demais com a crueldade, com a barbaridade. Repito, se trata de uma empresária da cidade de Uberaba, da nossa região, aqui do Triângulo Mineiro. Esse carro foi encontrado já, o carro dela, como a gente está vendo ali, já foi encontrado e numa situação estranha também, né? Faltando peças, faltando bateria ali, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E já imaginou como a família dessa empresária não deve estar completamente desesperada? Sem notícias da mãe e o pior, recebendo inúmeros áudios. Áudios dizendo, ah, eu matei a sua mãe, eu coloquei fogo no corpo dela. Meu Deus do céu, que brutalidade. Então, todos estão ali atrás de notícias. Por enquanto, o que se tem a informação é que ela está desaparecida, né? Porque um corpo ainda não foi encontrado. Torcendo aqui, vou te confessar, por um desfecho melhor, claro, óbvio, né? Torcendo para que ela esteja viva. Sabe-se lá o que é que aconteceu? Esse homem está falando, mas a gente precisa de um posicionamento da polícia. As nossas equipes estão em alerta, tanto aqui de Uberaba, quanto de São José do Rio Preto. E assim que esse caso tiver qualquer atualização, é claro, a gente traz para você. Quero repetir o nome dela, nome da empresária de 47 anos, Andréa Garcia Rodovalho. Está desaparecida há vários dias. O carro dela, então, é encontrado no interior de São Paulo. Se você tem qualquer informação que vá colaborar com a investigação da polícia, procure, ligue para o 190. Não precisa nem mesmo se identificar. Nem mesmo se identificar. Mas você vai colocar ali um ponto final, num drama, numa amargura. Olha, uma aflição enorme que uma família está vivendo. A gente vai atualizando tudo para você. E...